O ano começou no vermelho para milhares de brasileiros Como é o caso de Domingos, aposentado há um tempo Precisou fazer um empréstimo e agora sofre para quitar as parcelas da dívida Porque vem descontado na folha E a gente quando vai no banco, vai tirar o extrato, já vem descontado E aí fica um pouco complicado, a gente fica com dinheiro Diminui o valor, a gente fica meio desorientado Domingos não é o único que está nesta situação João Almeida também vive momentos difíceis Por ser pai de cinco filhos, fala com tristeza do pouco que ganha A vida é um pouco complicada, a gente ganha e nunca dá A gente tem um sonho de se aposentar E quando se aposenta, o dinheiro não dá para a gente sobreviver Dados do Serasa revelam que quase 60 milhões de brasileiros estão com nome sujo no país Desses, 7 milhões são idosos O desemprego, o descontrole financeiro e o empréstimo do nome são as principais causas A população idosa é uma população especialmente vulnerável do ponto de vista econômico e financeiro E às vezes acessam empréstimos, às vezes mais de um Que não vão atender muitas vezes necessidades prioritárias Às vezes atendem necessidades que nem sempre estão em uma escala de prioridade mais elevada Ou para atender solicitações da família, de membros da família, de filhos, de netos E acabam gerando endividamento O presidente do colegiado, o deputado José de Arimatea Propôs a audiência no intuito de orientar e esclarecer as dúvidas dos convidados Em relação ao endividamento São dados preocupantes, né? E por isso que a Comissão de Defesa do Consumidor Neste dia tão especial, que é o dia mundial de combate à violência contra o idoso A questão do endividamento já é ruim para todos E principalmente para os idosos que são vulneráveis à situação que hoje está o país O super endividamento, principalmente entre os idosos, é um assunto que preocupa a especialista Diante dessa demanda, a juíza titular do sistema dos juizados especiais Fabiana Pelegrino dá algumas dicas para essa parcela da população É muito importante que esteja atento a essa armadilha publicitária Então hoje a publicidade é feita para captar uma comitêra fragilizada O que é que é o dia?